Hoje a gente está fazendo outra trilha, a gente está indo conhecer o cânion Então, essa trilha são dois quilômetros de ida e dois de volta, então é uma trilha bem mais tranquila E a gente passa ao lado desse rio que está seco agora E parece que a gente está meio que em outro mundo, assim, porque olha, parece um rio de pedra, pedra, pedra sem fim É até estranho olhar, parece que nunca mais vai encher esse rio de novo Mas é só ter chuva que ele enche de novo aqui, então Diz que há 15 dias atrás estava bem cheio, impressionante como seca rápido Esse aqui é o poço azul que já quase não restou água, mãe Já está uma piscina muito rasa para tomar banho E aí Tchau, tchau. 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 Saí do outro lado do cânion aqui, na verdade o cânion continua para lá, eu cruzei pelo rio, esse rio que está correndo aqui é o rio Jatobá, e vou mais um pouco aqui na frente para mostrar para vocês como é bonito isso aqui. Tchau. 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 Tchau.